Esse é o 20º Congresso Brasileiro de Ergonomia, promovido pela ABERGO em 2020. Meu nome é Emerson Gomes, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em ergonomia. Essa pesquisa foi realizada com a orientação do professor Fernando Gonçalves Amaral, com o seguinte título, Atendentes de Hospedagem e Hotelaria e a Melhoria das Condições de Trabalho. O principal objetivo dessa pesquisa foi conhecer o trabalho das atendentes de hospedagem e propor melhorias. A metodologia utilizada se baseou em uma intervenção ergonômica, com ênfase na avaliação postural, análise de fadiga e proposição de melhoria, oriunda de uma análise técnica e da experiência dos trabalhadores. Bom, o setor hoteleiro no Brasil é muito importante por diversos fatores. Demandas do turismo, demandas profissionais, sem dúvidas é um grande polo de promoção de empregos. Segundo informações recentes do Ministério do Turismo, são mais de 300 mil pessoas empregadas executando diversas funções, em manutenção, arrumadeira, cozinheiro, faxineiro, recepcionista. A foto ao lado é do posto de trabalho que pesquisamos. Com relação aos procedimentos metodológicos utilizados, foram divididos em cinco principais. Análise da demanda, observação, diagnóstico primário, análise aprofundada e proposição de melhoria. Durante o processo de análise da demanda, buscamos diversas informações, e uma delas foi relativa à taxa de ocupação do hotel. Para verificar a existência ou não de sobrecarga de trabalho relativa ao fluxo de hóspedes, a média anual de ocupação do hotel é de aproximadamente 40% num total de 80 dormitórios. Para entender a hierarquia das funções, montamos um organograma da empresa que formalmente não existia. O hotel é comandado por um gerente, com a ajuda de um assistente e as atendentes subordinadas aos dois. O hotel contava com 17 funcionários, sendo 11 do sexo feminino, assim com atendentes todas mulheres. As atendentes de hospedagem realizavam a jornada 6 por 1. O hotel disponibiliza vale de transporte, estacionamento para quem opta em trabalhar de carro. É bem flexível nesse ponto. Na imagem ao lado, apresentamos o trabalho prescrito coletado a partir do PPRA. A empresa não possui nenhum procedimento de trabalho, ordens de serviço ou qualquer outro material que possa organizar ou padronizar o trabalho. Na fase de observação, utilizando o recurso de fotos e vídeos, montamos um fluxograma da principal atividade da atendente de hospedagem, que é o check-in e check-out. Esse atendimento tem uma duração estimada de 10 a 20 minutos por hóspede. O layout do local de trabalho também pode ser visto no croquis ao lado. Na próxima imagem, apresentamos o diagnóstico primário, que foi elaborado a partir do método DEPARES, e o resultado foram as seguintes necessidades, por exemplo, reuniões para alinhamento de meta, distribuição de demanda, rodízio nas escalas, inexistência de cadeira na recepção. Sem dúvidas, a posição de pé por longos períodos realizado pelas atendentes de hospedagem foi um ponto que chamou a atenção e disparado a maior reclamação por parte das atendentes. E por isso, foram escolhidos métodos clássicos para analisar a fadiga ou questionário de Corlea. Os resultados foram compilados, onde foi possível observar uma evolução do desconforto, principalmente nos membros inferiores. A próxima imagem é uma foto da posição que a atendente passa durante praticamente toda a jornada de trabalho. É possível perceber a compensação que ela faz flexionando o joelho, a altura do tampo de mesa. Eu faço um parêntese aqui, pois foi questionando a gerência da empresa se haveria realmente a necessidade das atendentes em realizar a jornada de trabalho toda de pé. E recebemos uma resposta até com surpresa, que foi dito que a sensação de acolhimento e receptividade percebida pelos hóspedes é maior quando são recebidos dessa forma. Pois é. Nessa fase de análise aprofundada, aplicamos o método REBA, que novamente indicou a necessidade de adequação do posto. A imagem ao lado é para ilustrar que todos os instrumentos de medição utilizados nessa pesquisa possuem certificado de calibração dentro da validade. E finalizando, os resultados indicaram insatisfação das trabalhadoras, principalmente com relação aos aspectos biomecânicos relacionados à organização do trabalho e à inadequação do mobiliar existente. Muito obrigado por assistirem. Forte abraço a todos.